Ele foi onde ninguém Pisou, curou Quem o mundo esqueceu Chorou Lágrimas de um fiel Moveu Terra e céu Entrou Na história da humanidade Foi um capítulo a partir Antes e depois Princípio e fim Pedra de esquina Árbola Único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados Foi traído, transpassado, crucificado O rei Desfio-se da glória No corpo mortal Pra me fazer imutar Sua glória transcende o que é natural Seus olhos tem fogo Consomem o mal E sua coisa está escrito Que ele é treino Desse Senhor dos senhores Adorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Digno de abrigo E a beleza está no céu Só ele é Só ele é Descrito O santo Faz ademir A presença de Jesus A rede da vida O santo E perdendo Justo E fiel A absoluto Resultado Ele é Senhor Leão E batido Campeão Te ajudar Revela A sobrefeita Santo Diz Aê Vem se ele E a Eu Vem se ele A A Vem se ele Está onde Cão Ele Não A Vem se ele Só Que Poder Te Indescendido Incomparável Vem se Jardim Da A Su Príncipe Do Céu Estrela Da Manhã Emmanuel Emmanuel Exaltai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Digno de abril e regras Apareceram Só A Líder Só A Líder O Espírito Santo Faz ademir A Precisa De A Líder Digno de Deus Amém. Amém.